Fala pessoal, e hoje nós vamos concluir a saga da remodelagem da lanterna utilizando os LEDs retirados de uma lâmpada de LED. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, aqui nós temos o circuito, vamos fazer a remodelagem dessa lanterna aqui. O LED que eu estava utilizando aqui, ele queimou, mas a gente vai fazer a troca de tudo aqui. Com exceção do pack de baterias, de pilhas, melhor dizendo. Vamos ter um desapego aqui dessas... Desse... Vou pegar esse helicate mesmo. Um desses terminais, vamos tirar ele logo aqui. Pronto. Isso aqui é o LED, ele ainda pode ser utilizado, porém está um pouquinho fraco. Aqui... Vou tirar aqui o pack de baterias. Tem que vir com uma chave agora. Isso aqui é uma lanterna que tinha queimado. Aí... Ela tinha... É daquelas que você recarrega, né? Mas a bateria dela já tinha arriado já. Uma bateria... Aleatória aí. E aí não estava funcionando mais. E aí toda vez que eu trocava o LED, queimava. Então... Fazer a substituição dessa galera aqui. Aqui está o circuito, que tem um transistor. E também tem um... Sistema aqui de... Para evitar equecimento. Cortar aqui mesmo. Cortar aqui mesmo. A primeira coisa que vamos fazer, vamos testar essa... Esse pack de piles aqui para ver se ele vai funcionar no outro. Vou pegar uma outra... Uma outra... Outro alicate aqui. Aqui. Vamos testar aqui. Cadê aquele... Colocar aqui indiretamente novamente. Que vai que brilha demais. É um brilho... Modesto. Acho que eu vou testar... A troca desse resistor. Para ver se fica melhor. E aí... Vou fazer o seguinte. Vou colocar um potenciômetro. E aí vou vendo o brilho. Deixa eu ver a tensão dessas... Deixa eu ver esse conjunto aqui também. Como eles estão. Aqui está bem fraquinho. Deixa eu ver... É, está bem fraquinho. 3,70. Se eu achar pilhas melhores, eu vou trocar. Bom, eu vou colocar aqui... É, primeiro eu vou fazer a troca dessas pilhas. Para a gente já começar trabalhando com boas cargas. Boas pilhas, já que tem bastante carga. Boas pilhas, já que tem bastante carga. E aí, eu fiz os testes aqui com outras pilhas, né? Novas pilhas velhas. Aí, aqui deu mais de 5 volts. Já está ótimo. Muito bom. Vamos montar aqui de novo o circuito. Pegar aqui a protoboard. E alimentar o circuito aqui novamente. Vamos ver se tem uma melhora. Está com um brilho muito bom. Vou diminuir aqui as luzes. Para a gente ver melhor. Está com um brilho mais ou menos. Claro que não dá para comparar ali com a... Fonte de alimentação, né? De 5 volts. O que a gente pode fazer aqui é... É diminuir o valor do resistor. E, consequentemente, a gente vai ter uma melhora aqui da resistência. Vou colocar um valor menor aqui. Colocar um valor de 2K. 2,2K. Olha, um brilho bem melhor. É esse aqui. Vou apagar aqui de novo. Um brilho bem melhor. De 2,2K. Então, se você for utilizar uma... Fonte de alimentação, propriamente dito, ali de... Sei lá, dessas de carregador. 5 volts. Utilize uma resistência maior. Se for pilhas, você pode utilizar uma resistência menor. Não está apresentando um aquecimento no resistor. No transistor, melhor dizendo. Agora vamos para a solda. A solda. Vamos começar pelo transistor. Limpar um pouquinho aqui os seus terminais. Para facilitar a solda. Lembrando, terminal é a base, coletor e emissor. Vou pegar aqui e passar um pouquinho de fluxo de solda para nos ajudar. E para a gente ter a margem para trabalhar, né? Vou utilizar aqui jumpers. Aí você só se preocupa em... Isso aqui não vai ser bom. Só se preocupa nas ligações. Vou até fazer um esboço aqui para a gente. Isso aqui é da aula anterior que eu passei para vocês sobre... O ladrão de jovens, né? Mas vamos deixar menos poluído. Vamos começar aqui, ó. Pelo transistor. Base. Base. Aí eu vou colocar o indutor. Um dos terminais vai ser conectado ao coletor. Eu vou curto-circuitar esses terminais aqui. Vai ser conectado aos 5 volts. Bom, uma alvola de alimentação geralmente tem que ser maior que 0,8. A extensão. Aqui vai ter o resistor. E aqui vai ser a nossa carga. Vou colocar aqui um edge. E aqui é a nossa referência. Então a pilha vai ficar aqui. 5 volts, mas pode ser um valor menor de tensão. No caso vai ser 2,2K. E aqui vai ser o D2396. Os indutores, conforme está aqui no desenho anterior, são terminais invertidos. Tem a regra do ponto. Porque é simplesmente pegar o ponto contrário. Eu enrolei aqui dois... Eu não trouxe outra caneta? Trouxe. Vou fazer o exemplo lá de novo. Imagina que eu vou enrolar os dois fios, né? Para formar as duas bobinas no lutoróide. Vou fazer esse enrolamento aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho o terminal 1 aqui, dessa primeira bobina, L1. Terminal 1. E aqui o terminal 1 da segunda bobina, L2. E aqui é o terminal 2. E aqui é o terminal 1. O que eu fiz foi o seguinte. Pegar o terminal 1 da bobina L1. E pegar o terminal 2 da bobina L2. E aqui vai ser conectada a alimentação. Aí o L2, o seu primeiro terminal, vai ser conectado, por exemplo, ao coletor. Enquanto o terminal 2... Aqui vai ser conectado 2. 2 da primeira bobina vai ser conectado ao resistor, que vai ser conectado à base do transistor. E aí qualquer coisa você faz uma mudança aqui. Nesses dois terminais individuais aqui. Beleza? Bom, vamos continuar. Fazer a solda. Eu tinha um jumper menor aqui, mas eu acabei perdendo. Aqui mais um. Tá. Esse primeiro aqui vai ser conectado ao resistor. Não, é o terminal da base, né? Esse outro aqui do meio vai ser conectado ao coletor. O que eu poderia fazer? Acho que eu vou conectar assim, ó. Já vou conectar o resistor aqui à base do transistor. Tá. Agora o processo de estanho. Aqui eu uso pra limpar, né? Tirar as impurezas aqui da ponta do ferro de solda. É aquelas... Eu esqueci como é que fala. Essas espondinhas aqui que você compra no mercado. Que elas servem pra limpar várias coisas. Aí eu coloquei dentro dessa latinha de refrigerante aqui. Eu rebaixei ela. Aí eu venho aqui e ela fica bem apertadinha. Pra limpar. Agora cadê o estanho? Vamos no passo a passo agora. Tá subindo uma fumacinha. Pronto. Pegou ali a base. Agora vamos ao coletor. E aí o coletor emissor, a gente vai deixar uns terminais livres pra gente fazer a solda depois. Esse aqui é o que eu tava procurando. Vamos fazer a solda. Pingar uma solda aqui nos terminais. Esse mais clarinho aqui vai ser conectado ao coletor. E a base, o emissor, já dizendo, vai ser esse outro aqui. Pronto. Você pode deixar um pouco comprido esses condutores aqui porque facilita, né? Uma manutenção, alguma coisa assim. E o acômodo, né? Dentro do... Dentro lá do... Da lanterna aqui, do enfoco da lanterna. Vamos abrir com os terminais. E quando eu abro os condutores assim, eu passo uma lã de aço na ponta pra deixar ela um pouco com brilho melhor. Facilita na aplicação da solda e do... Como é que fala? Fluxo de solda. Você utiliza menos solda e aquece menos, né? Tipo assim, mantém por menos tempo o ferro de solda sobre o condutor, sobre o componente. Coloquei... Fluxo... Na verdade, eu comprei, né? O fluxo de solda aqui nesse potinho. Aí que eu utilizo esse mini pincel aqui pra dar uma pincelada lá e trazer aqui um pouquinho. Você pode colocar também em uma seringa e fazer a aplicação. Vou dar uma estranhada nessas pontas. Agora, vamos vir aqui com o toroide. Esse terminal aqui vai ser conectado ao coletor. Esse aqui que tem uma fita crepe. Fazer a limpeza do seu terminal também. Soltar aqui o resistor e o transistor. Vou fazer a solda dele. Deixa eu ver. Aqui é o coletor. Vou aparar um pouco. Vou estrenhar um pouco essa ponta aqui. Bom, eu já fiz a solda aqui. Agora, aqui no coletor também, eu tenho que fazer a conexão do LED, né? Porque ele vai ser conectado aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Já vou vir aqui, ó. E já vou começar a montagem também da lâmpada. Deixa eu me ver. Eu preciso colocar um isolante aqui. Mas eu não vou colocar a fita preta. Fita isolante. Própria de direita, né? Vou colocar aqui a fita crepe mesmo. Pronto. Aqui a gente não vai ter nenhum problema de isolação também, mas é só para deixar dessa forma também. Deixa eu ver como é que está assim. Depois a gente pime uma cola, uma cola quente aqui para fixar, né? Aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Um cabo é maior que o outro aqui, mais comprido. Fazer uma dobrinha. Pronto. Vamos deixar assim. Depois a gente vem fazendo mais coisas. Agora eu vou passar aqui pelos buraquinhos que existem. Pronto. Depois não vai vir com o acabamento. Esse outro terminal aqui, ó. do toroide, que vai ser conectado ao resistor. Vou limpar aqui o resistor. Já vamos fazer a solda deles aqui também. Vou aparar um pouco esse resistor. Fluxo. Solta. 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 Vamos fazer a solda desse terminal aqui, que é o terminal que vai ser conectado ao positivo. Limpar ele aqui minimamente. Fica muito sujeiro aqui, às vezes, né? Então, atrapalha a solda. Já posso comentar a limitação. Cadê? A nossa fonte. Deixe-me ver. Vai estar aqui, né? Aqui. Acho que não vai ter problema se eu fizer essa pequena distância aqui, não. Ainda não vai ter problema. fluxo, solda falando que o cabinho aqui não ficou na posição certinha tá melhor pronto, falta o que é agora esse terminal aqui é o terminal é o terminal que vai ser conectado aqui também que é o terminal do emissor vou uni-los aqui eu vou uni-los aqui mas antes de concluir eu vou fazer um teste cadê esse aqui fazer um teste para ver se está tudo ok acendeu está acento funcionando tudo nos conformes vamos continuar com as soldas esse terminal aqui e cadê o outro terminal esse aqui deixa eu limpar ele um pouquinho essas lãs de aço a gente pega só um pedacinho já some de uma vez está aqui me recuso a falar o nome da marca que é o que a gente está como é que se diz habituado a falar a marca em vez de falar o produto o tipo de produto a gente fala a marca igual refrigerante qual que a gente tem em mente no primeiro momento quando eu falo refrigerante sempre tem uma marca no que sobressai sabor cola por exemplo pronto agora só falta fazer a solda deixa eu me ver fiz certo esse negócio fiz agora falta fazer essa aqui que é a do do coletor e o ano do circuito do LED conectar assim pronto pinguinho de solda aqui vai estar tudo certo só um fluxo de solda aqui só para nos auxiliar pronto vamos fazer o acionamento novamente acendeu pronto 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 É, tá melhor. Vamos ver aqui a visibilidade quando eu apago a luz. Tô caçando o controle remoto aqui. Ah, eu já ilumino alguma coisinha. Tá bom. Pronto, agora é a parte de acomodar aqui os condutores e os componentes. Vamos isolar um pouquinho, né? Vim aqui com uma fita isolante. Pedaços. E vim aqui nos pontos principais, onde ocorreram as emendas, né? Certo seria, sei lá, espaguete termo retrátil. Mas como a gente não tem, precisa também empacar por causa disso, né? Dá pra fazer também com cola quente. Você pinga aqui a cola quente. Nesse caso dá pra fazer porque, como é que você diz? Não é um circuito de alta intensidade, né? Então não corre o risco de derreter, alguma coisa assim. Deixar tudo grudado. Colar cola quente. Passar mais uma fita crepe. Uma fita isolante, melhor dizendo. Aqui. 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 Resistor aqui que ficou muito livre, hein? Passar só um aqui nos terminais do transistor. Prontinho. Vou fazer o teste pra ver se não tá dando nada de errado. aqui o problema é que tá mal posicionado aqui, né? O LED ele vai ficar saindo. Acho que eu vou pingar uma colinha aqui. Famosa colinha instantânea. Muito cuidado ao trabalhar com ela, tá? Preciso grudar os dedos. Vamos ver se ela gruda também, né? Que nem todo o material que ela vai aderir. Pronto, tá bom. Já fecha ela logo, né? A tampinha. Faz uma pressãozinha só pra garantir. Pronto. Vê se tá funcionando de novo. Pronto. Vamos esperar um pouquinho só pra cola secar mesmo. Secou nada? Ficou? Vamos fazer uma fixagem mecânica aqui. Como faremos? Vamos pegar aqui um jumper aleatório. Pega esse aqui, ó. Esse comprimento aqui já tá bom. Vou passar aqui, ó. Posso passar por dois buracos aqui, não tem problema. Pronto. Passei assim, ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Pronto. Passei um fio assim, ó. Só cuidado pra não ficar sobre o LED, que aí você vai ter uma perda, né? De luminosidade. Do outro lado, você vem aqui e faz um... Negócio aqui que nem como se fosse fechar aquelas tablas de coluna. Você faz isso aqui, ó. E aí você vem com o alicate universal, mini alicate. E aí você dá o aperto aqui. Pronto. O que vai tá bom? Vai sair, né? Se você quiser pingar uma cola aqui... Vou tirar esse excesso e vou pingar uma cola. Só pra garantir. Pronto. Funcionando. Esperar secar. Vamos ver se seca dessa vez e presta, né? A cola. Que nem toda cola, pessoal. Assim, né? Porque ela é uma cola instantânea que ela vai aderir a tudo, tá? Depende. Principalmente essa aqui, essa marca aqui. Ela tem vários, vamos dizer... Tem várias numerações, você já viu. Na internet também tem. Você pesquisa esse nome aqui e aí pra que serve. Ou coloca esse número aqui. Tem uns vídeos bem interessantes que explica. As... As... Por conta dos números, das variações. O principal é a viscosidade da solução aqui. Por exemplo, essa aqui adere a metais, papéis, porcelanas. Madeiras, né? Borrachas, plásticos. Acho que plástico nem é todo mundo, né? Porque tem muita variedade de plástico, né? E também cortiças e outros. Mas aqui depende, né? Você vai ter que fazer o teste. Você aplica bem em algumas situações e outras não aderem muito bem, né? Por exemplo, na fita crepe ali, o metal não adere muito bem. Uma outra dica, pessoal, em que você refere a colas, é servir um pouquinho de bicarbonato de sódio pra fazer uma, vamos dizer, uma sustentação mecânica. Fica bem interessante também. Eu coloquei aqui nessas... Negócio de fio dental, né? Que você... Gastou um aqui, aí eu aproveitei o furinho aqui e eu venho aqui tipo um salzinho. Esse aqui é bicarbonato. Pingo aqui um pouquinho. Prontinho, olha lá. Não dá pra ver muito bem, deixa eu ver. Olha lá, um pózinho lá. Esse aqui já cobriu. Se eu soprar, o necessário já aderiu à cola. Pronto, vamos continuar. Vou fechar aqui. Puxo aqui os condutores. Venho com a lente. Cadê a lente nessas horas? Aqui a lente. Vou dar uma limpada nessa lente também. Sempre testando, né? Vai que... Ó, tá ótimo. O brilho tá muito bom. Prendi, vem com outro parafuso aqui do outro lado. Não sei onde foi parar o restante dos parafusos. Era pra ser quatro aqui, mas só temos dois. Vai, dois. Prontinho. Um negócio esquisito lá na saída. Vamos ver se eu consigo iluminar. Ó, fica desse jeito aqui. Fica parecendo uma ring light. Não sei porquê. Mas acho que é por conta da... Da... Como é que fala? Do fato de refletir lá. Agora eu venho colocar uma liguinha aqui, ó. Eu vou desligar. Tá funcionando. Cadê o trem? Aqui. Vou colocar uma liguinha bem aqui, ó. Que aí vai ficar fácil da gente colocar... Fixar aqui o... O... Pack de pilhas. Dou duas voltas aqui na liguinha. Pronto. Vem aqui, ó. Aí tem essas... Fresinhas aqui, ó. Pronto. Passo aqui. Passo aqui. Fechou o pacote. Já tenho uma... Lanterna. Eu utilizo... Eu quero fazer dessa forma, pessoal. Porque de vez em quando falta energia, né. Tá, a gente fica aqui no escuro. Pra não aproveitar também. Vamos usar tanto o... O flash do celular, né. A lanterna do celular. A gente tem uma... Uma lanterna reserva. Que a gente aproveita, né. Pilhas velhas. Se a gente tiver um toroidzinho ali, já dá pra fazer alguma coisinha. Prontinho. Eu geralmente guardo tudo aqui, né. Uma lâmpada queimou, eu aproveito alguma coisinha dela. Que seja um capacetor. Prontinho. 100%. Vamos fazer o teste aqui. Vou apagar tudo. Ó, já dá pra... Já é uma iluminaçãozinha, tá. Às vezes é um reforço pra bancada. Mas é claro, precisamos de mais luz, né. Mas já é um reforçozinho aqui, ó. Forma uma das fases da lua ali também, ó. Um eclipse. Quem não viu o eclipse aqui, ó. Prontinho. E é isso, pessoal. Concluindo mais um circuito, né. Na verdade, estamos aplicando novamente a questão do circuito ladrão de joule. Que ele tem essa função de, primeiro, aproveitar as pilhas, né. Manus pilhas que não estão sendo utilizadas mais, por exemplo, controle remoto, mouse. Mas ainda tem uma carguinha armazenada. Por mais que a sua tensão tenha diminuído. Ela ainda pode ser aproveitada, né. Em outros circuitos. Que é a função do circuito ladrão de joule é aproveitar um pouco mais essa carga. E aí a gente pode aproveitar pra produzir uma lanterna, né. A gente pode, esse circuito ladrão de joule também, ele tem a função de elevar a tensão. Que pega a tensão menor e entrega uma tensão maior na saída. Por exemplo, a gente começa com 1,5 volts na entrada e a saída pode chegar a 5 volts, 6 volts, depende. Aqui nós trabalhamos com em torno de 5 volts pra ter na saída 12 volts. E ser a tensão necessária pra fazer o LED acender. E essa é uma forma também da gente aproveitar os materiais um pouco mais, né. A gente tem ali uma lanterna que tá sendo utilizada mais, não tá funcionando. Mas a gente tem outro circuito que pode ser melhor, é mais eficiente. E a gente continua aproveitando as pilhas. Às vezes a bateria não funciona mais, mas a gente tem as pilhas. Faz aquelas conexões, né, com transistor, com toroide, fazendo enrolamento ali e um resistor. E aí com poucos componentes a gente consegue fazer uma lanterna muito eficiente. E outra coisa é continuar aproveitando as pilhas e não fazer o descarte incorreto, né. E também aproveitar as lâmpadas. Por mais que elas não podem ser reutilizadas, né, tipo assim, lâmpadas mesmo, na sua função, a gente pode extrair seus componentes e trabalhá-los individualmente. É isso, pessoal. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber notificações de novas aulas. E lembre-se, tudo tem um passo a passo.